Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Mais um vídeo aqui para o canal Pessoal, eu vim aqui agora Para mostrar para vocês Como eu já tinha dito no outro vídeo Da Graviola Que lá embaixo eu já estava com um pé florescendo Que vocês mesmo assistiram comigo Que eu não sabia que estava florescendo E já tinha um pé Com uma flor aberta Pessoal, esse daqui é o pé Que está no meio Da ata Vou mostrar para vocês pessoal Como essa daqui já tem Bastante flores Ela já é a mesma idade Daquela lá Essa daqui nunca ocorreu a poda Olha aqui pessoal Estão vendo aqui o fruto A flor já está Saindo aqui Tem uma aqui Aí a outra já tem nesse galinho fino Também, olha ali para vocês verem Percebe Ali do lado Eu acho que Está saindo uma flor macho Se vocês observarem aqui Uma bolinha Está vindo pessoal Ainda bem Estou muito alegre Por esse também já começar A colocar a flor Olha aqui pessoal Já está aqui Esse daqui não foi feito a poda Porque eu queria ver o seu desenvolvimento Aqui Olha aqui pessoal Outro aqui Bem aqui Bem aqui nesse galho Aqui Vira O sol acho que vai atrapalhar um pouco É pessoal Se essas flores segurarem Agora Que eu não sei se ela vai segurar Né pessoal Porque O pé ainda é novo Não tem nem 3 anos ainda Vai completar 3 anos aqui E já está assim Olha aqui para vocês verem Está muito fino o tronco E já está tombando Porque aqui no nordeste O vento é muito forte E não sei se vai aguentar Porque a graviola A fruta Que nós ganhamos Que eu já comentei no outro vídeo Era grande Tinha aproximadamente Seus 1,5 kg Para 2,5 kg Mais ou menos Eu não tenho a base Só sei que era grande Aí a esposa fez a muda A semente Essas mudas não são enxertadas Que nem eu já disse Muda enxertada pode durar vários anos Muda sem enxerto Quer dizer Pode durar vários anos Porque enquanto a muda é enxertada Ela não vai durar bastante tempo Ali pessoal Na guia principal Que se fosse podado Ele não ia dar ali Está vendo Bem aqui Bem esse pequenininho aqui Já está chegando também Como vocês Observem aí Na imagem Então pessoal Eu não sei se É melhor Podar Ou não podar Mas eu acho que Podando seria melhor Porque vai ficar mais baixo Agora que nem eu falei Para vocês nos outros vídeos Que esse aqui era um experimento Porque tem a mesma idade Lá embaixo Eu não sei Se é com O adubo Que eu joguei aqui Na graviola Na ata Que deu essa diferença Aí lá embaixo Também já está florescendo Lá embaixo Eu joguei Apenas uma vez A formulação Do adubo Químico Eu não jogo Que nem eu já falo Em todos os vídeos Adubos 10, 10, 10, 10 Nem 18, 18 Nem 20, 20 Nem outra formulação Eu prefiro comprar O adubo E fazer a formulação Tá bom pessoal Olha o tamanho Que já está o pé Esse daqui também Já está No mesmo tamanho Que o outro Só que esse Não foi feito a poda E ele Cresce junto Aí os galhos Vai ficando E ali eu acho Que seria O final Do pé Então quer dizer Que agora Cresceria mais o tronco E as folhas Como vocês estão vendo Já estão caindo aqui E eu não sei Se vai suportar Esse tanto de frutos Que estão vindo E aqui Aí mais Outro aqui E outros ali pessoal E lá em cima Também já está vindo Aquelas O olho já está saindo Aqui também Já está vindo A flor Fêmea e a flor Macho junto Olha aí Que legal pessoal Para quem não conhece Como é assim Eu também não conhecia Pessoal Não conhecia Apenas por foto Aí Agora que já está florescendo Eu posso mostrar Para vocês Que a flor é grande Muito diferente Da Da ata E a ata Está aqui também pessoal Como vocês já viram Em outros vídeos meus Aqui também tem os pés De graviola Que não foi podado Eu não vou podar Vou deixar aqui Para experimentar Porque aqui foi O experimento pessoal Foi os primeiros pés Que nós plantamos Esse daqui Tem seis meses De diferença Lá de baixo Lá de baixo Para vocês terem ideia Foi plantado Não sei se aqui Estiver na faixa Dos seus três anos Eu não sei se tem Três anos ainda Ou dois anos Dois anos e meio Lá embaixo Tem dois anos Um ano e oito meses Mais ou menos Para vocês Para vocês ver o desenvolvimento Como está aqui Aí a ata Foi plantada Primeiro A ata já deve ter Uns três anos Três anos e meio A ata Opinha Como vocês conhecem Em outros estados Aí pessoal Eu estou jogando Semana a semana Trezentos e cinquenta ml De óleo de ninho Pessoal A diferença é grande Absurdamente grande De quando eu não jogava Porque os frutos Olha aí pessoal A formação Olha ali Para vocês verem Aqui no galho Eu já colhi os primeiros Eu não fiz o vídeo Porque estava corrido Para mim Aí todo dia É corrido Mas agora Eu precisava mostrar Ali o pé de graviola Já aproveitando Olha aqui Para vocês verem A formação Isso que eu digo Pessoal Não usem Seticida Em frutas Nesse ponto aqui Porque Já está Olha aí Para vocês verem Pessoal Olha aqui embaixo Porque Já está Formando Para O consumo Aí Esse daqui Eu não usei Nenhuma vez Nenhum inseticida Só óleo de ninho Vocês podem observar Que nem o tronco Tem bicho Estão vendo Não tem Porque também Entra Os Largatas Dentro do tronco Aí pessoal Olha o tamanho Esta horta Está bonita Nós estamos esperando Fazer uma bela colheita Aqui pessoal Porque os primeiros Frutos pessoal Deu meia caixa Mas meia caixa De frutos Ter uns 10 quilos A gente consome Em casa Eu e a esposa E a família Também consome Para vocês Terem ideia Pessoal Esse daqui Quando chega A esse ponto É muito bom Porque Agricultura É difícil Para se manter Mas Com dedicação E cuidado Todo mundo Pode Fazer no seu sítio Ou plantar Um pé desse Em casa Quem não gostaria De ter um pé desse Em casa pessoal De uma fruta Dessa daqui Olha aí Para vocês verem Como está a formação Olha aí Está todos assim Sem defeito O importante Para o comércio É não ter defeito Na fruta Esse daqui Que vocês estão vendo Que essas manchas pretas É porque o vento Aqui é muito forte E ela bate No tronco Assim O vento Aqui é forte Tem hora Que dá uns 60 70 por hora De vento Por isso Que os pés Vão tombando Para o lado Mais pesado Se vocês observarem Eles vão deitando E aí Os frutos Também vão junto Mas pessoal Pode Aplicar Óleo de nin Apenas apliquem A tarde Vocês vão ter Esse resultado Que vocês já viram Em todos os outros vídeos Que eu mostrei Para vocês As flores Olha aí pessoal Todas Já fecundaram Já vão cair As pétalas E vão ficar Apenas Os frutos Eu não sei Se vai aguentar Suportar Tanta fruta Num pé só Mas espero Que sim Olha aí As flores Muitas flores Pessoal E Mesmo jogando O adubo Químico De Concentração alta De fosfato E E outros Nitrogênio E essas coisas Eu acho Que é meio difícil Suportar a carga Porque o pé Ainda é novo Mas vocês Acompanhando aí Vários anos Junto comigo aí No meu canal Compartilhando E curtindo Vocês vão ver Comigo pessoal O crescimento Desta Ata Graviola De todas as plantas Que eu planto aqui Tá bom pessoal Muito obrigado a vocês Agradeço do fundo do coração Muito obrigado Todos vocês Tenham um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Obrigado pessoal Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau